Lucas Velotti, tá de volta aqui ao estúdio, pra falar de multas. Fala aí, Lucas. É, esse sistema que ainda tá causando algumas dúvidas nos motoristas aqui de São Paulo, foi anunciado há alguns meses pelo governador Tarcísio de Freitas e entrou em vigor agora, dia 1º de junho, então tá muito no início e aí, naturalmente, algumas dúvidas ainda surgem. A gente conversou com o pessoal da CT pra tentar esclarecer algumas delas. A primeira é que os motoristas que aderirem a esse sistema de notificação eletrônica não vão mais receber as multas pelos correios, como muita gente tá acostumada dentro de casa a receber aquela cartinha que costuma assustar quando você pega na portaria ou pega lá na caixinha de correspondência. Por isso, a CT tá pedindo pros condutores que sempre verifiquem o aplicativo ou a carteira digital de trânsito pra ver as multas mais atualizadas e não deixar nenhuma passar. Esse programa, que dá desconto de até 40% no valor das multas, foi iniciado agora, no dia 1º de junho, aqui na cidade de São Paulo. Uma vez cadastrado, o motorista ajusta os alertas sobre as infrações na própria plataforma. Então, é tudo digital mesmo, nada enviado por e-mail, SMS, é tudo no próprio aplicativo. Se a pessoa recebeu a multa em papel, já não tem direito ao desconto. Então, se você tá recebendo ainda a multa pelos correios ou por outro método que não é um aplicativo, saiba que essa multa não tá dentro desse programa que vai oferecer esses descontos que chegam até 40%. O assessor técnico da CT, o José Luiz Nakama, explica que esse programa vale apenas para as notificações emitidas a partir desse mês de junho. A multa pode ser cometida em maio, por exemplo, porque sempre demora uns dias para que seja processado essa infração. Então, a notificação de autuação pode ser expedida dia 1º. Então, se a pessoa tomou no final de maio e a notificação foi enviada a partir de 1º de junho, ele pode ainda se valer desse desconto de 40%. Com esse desconto de 40%, ele só vai se aplicar para casos em que não há defesa prévia ou recurso. Então, aquela multa que você recebe, aceita e já faz o pagamento. Os 20% de desconto valem até o vencimento do boleto. Se o motorista quiser recorrer, então ele vai ter direito a só 20% de desconto. Isso se ele cumprir, claro, com o prazo do boleto. Essa mesma regra vale para condutores que foram indicados, como vai explicar para a gente, o assessor da CT, o José Luiz Nakama. Ambos, tanto o proprietário quanto o condutor indicado, vão ter que abrir mão do recurso. Por quê? Porque ambos são parte legítima para entrar com recurso. Então, não basta apenas o proprietário concordar e não ingressar. Porque pode ser que o condutor não queira realmente concordar com a autuação e queira ingressar o recurso. Então, nesse caso, não se consegue fazer o pagamento com o desconto. É importante, nesse caso, que ambos têm que optar. Alguém, por um acaso, aderiu ao sistema e acabou não gostando das novidades? Enfim, quer voltar a como era antes? Não tem problema nenhum. Quem quiser sair desse sistema de notificação eletrônica pode se descadastrar do perfil ou do aplicativo a qualquer momento e aí volta, portanto, ao esquema antigo. Vai receber as multas pelos correios, mas não vai ter direito ao desconto. Quem gostou, ainda não se inscreveu, não tem problema. Você pode acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Tem os atalhos ali pelo portal do Poupa Tempo, pelo app Poupa Tempo Digital também. Aí você vai lá em Infrações, vai selecionar a visualização. Aí você pode colocar ou pelo seu nome ou pelo seu veículo, por placa, tanto faz, por infrator ou veículo. Selecionar o veículo da consulta, clicar ali em Mais Informações sobre essa infração e aí você vai selecionar a forma de pagamento. Tudo isso no aplicativo, no sistema eletrônico e a condição desse desconto para o pagamento. Então, não vou recorrer, vou pegar o desconto e fazer o pagamento da multa sem nenhum tipo de dúvida sobre o que aconteceu. Aí você pega os 40%. Vou recorrer ainda sobre isso. Pega os 20%, você tudo seleciona isso depois que já coloca lá o seu nome, o seu carro e tudo mais. E aí você pode fazer outras coisas, como indicar o real em fratura, enfim, caso deseja recorrer da multa. Visualizar a infração em PDF também, para quem gosta da coisa impressa. Não vai receber mais pelos correios, mas você pode imprimir a multa digital. Tudo isso você faz. Você recebe alerta, né? Recebe pelo SME, você recebe pelo próprio aplicativo, né? Então você não vai receber por e-mail e tal. Mas depois que você baixa o aplicativo, configura lá a questão da notificação, chega como se fosse uma mensagem de WhatsApp, né? Então você vê... Excelente mensagem. Não é uma mensagem que você quer receber. Às vezes é até melhor do que alguma mensagem que você recebeu, mas em geral não. Olha! Então você vai receber, você vai ficar sabendo. Não precisa ficar entrando no aplicativo toda hora para ver. Não, não tem problema. Você vai receber. Só não vai receber pelos correios, a moda antiga ou qualquer e-mail, enfim. Mas tudo você configura no aplicativo, para quem quiser, para quem quiser aderir à tecnologia, pode ser uma opção para pagar um pouco mais barato nas multas. Desconto até alto, né? Não é nem um pouco mais barato. Não, é. É, cara. Desconto a gente está acostumado com esses descontos safados aí de IPVA. Então esse desconto faz diferença. E aí eu até entendo a pessoa que, não, mas eu não confio no Estado, eu acho que é uma indústria da multa e coisa e tal, então eu quero continuar. Tá, então eu não pego de 40%, pego de 20%. Não há desvantagem. Não há desvantagem. A não ser que o cara dê. Eu faço questão do papel. Eu coleciono, eu enquadro. Por quê? E pode imprimir o PDF, né? Se for assim, se for abraçar. Eu quero ter na mão. Eu quero, porque quero. Então lá imprime o PDF, pode ser uma opção.